Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, jovens, como que vocês estão? Eu espero que 100%, hein? Porque por aqui o negócio tá meio suspeito, tá? É isso mesmo que vocês dão no título. Eu quase tive o meu canal hackeado, tá? Através, não do jogo oficial, tá? Mas através do nome Atomic Heart, tá? Que é um jogo muito foda, que tá pra sair em 2021, certo? Não tem data definida ainda, mas eu quase tive o canal hackeado por isso, certo? E esse vídeo aqui, eu acho que ele é um vídeo muito bom pra quem é criador de conteúdo pequeno igual eu, né? Tanto também pra criadores de conteúdos grandes, né, mano? Canais grandes que, às vezes, pensa que vai receber a chave do jogo e acaba ali caindo em uma cilada, tá ligado? Então fica ligeiro, tá galera? Fica ligeiro mesmo, certo? Eu recebi um e-mail desse usuário que vocês estão vendo aí na tela agora, tá? Vou deixar até o usuário aqui descrito porque, óbvio que isso aí também pode mudar, né? Mas o que eu recebi foi dele, dela, né, na verdade, falando, né, sobre uma proposta de divulgação do Atomic Heart, tá? E, assim, tem um amigo meu que ajuda muito eu nisso, né? Principalmente, tipo, eu não falo inglês fluente e o meu amigo, ele fala, ele entende muito bem, né? Ele contacta essas paradas pra mim e, tipo assim, ele leu tudo isso, ficou por dentro e tal, né? E depois que eu tinha visto uns vídeos sobre canais sendo hackeados, youtuber gigante aí sendo hackeado, eu fiquei muito mais cabreiro ainda, tá? Eu fiquei bem ligeiro sobre isso. Então o que é que eu fiz? Eu falei, mano, vamos ficar de olho nisso aí, porque Atomic Heart é um jogo muito louco que tá sendo muito esperado. E é uma dádiva eu receber, né, esse tipo de proposta pra mim trazer conteúdo do jogo. Eu falei, caraca, velho, tipo, né, um canal pequeno como o meu recebendo essa proposta, né? Assim, eu fiquei até meio assim, sabe? Eu falei, uai, vamos ver, né? Às vezes, né, pode ser, né? Tá, aí, galera, o que que aconteceu? Aconteceu o seguinte, eles disseram que iam enviar a chave do jogo, certo? E um valor específico na divulgação. Aí eu conversei, né, que esse é um amigo meu, ele falou, né, sobre enviar o valor e sobre enviar a chave do jogo pra gente fazer o teste e depois enviar, tipo, o que que a gente achou do jogo pra eles, né? Aí eles disseram, o que que vocês acham melhor vídeo promocional, é, ou coisa do tipo. Bem profissional mesmo, tipo assim, muito, assim, quase imperceptível nessa questão, tá? Mas mesmo assim, eu tava falando pro meu amigo, ó, vamos ficar espertos, toma cuidado, não vamos entrar nessa cilada aí, porque senão a gente cai por sede demais no pote e a gente cai no buraco. Beleza. Aí, o que que aconteceu, galera? Eu vou até pôr na tela aqui agora, eu vou... Eu vou até pôr na tela aqui agora pra vocês terem uma noção. Ó, presta atenção aqui, ó. O que que aconteceu? A gente tá aqui com a tela sendo capturada do site oficial da Mundfish, tá? Só pra vocês terem uma ideia. A Mundfish é criadora do jogo, do Atomic Heart, certo? E aí, assim, eles mandaram o e-mail, né, pra finalizar, eles mandaram um número de WhatsApp deles, né, pra gente poder entrar em contato direto nesse número, pra eles enviar a chave pra gente jogar. Beleza, até aí tá tranquilo. Aí eles perguntaram se eu tinha conta do PayPal. Aí eu falei, bom, eu tenho a conta do PayPal. Só que assim, tudo isso eu tava respondendo em uma construção de dados totalmente separada do canal. Tipo, se acontecesse alguma coisa, eles iam hackear, mas não era o meu canal. Eles iam hackear um outro, tipo, uma outra criação de e-mail, um negócio totalmente separado. Beleza, aí eu mandei, né, um usuário de PayPal totalmente novo, certo? Pra eles enviar o dinheiro, né, o seu posto de dinheiro. Mandei pro meu amigo, aí ele falou, bom, Luan, vou enviar pra eles, certo? E a gente vai ver o que que dá. Beleza, até aí tranquilo. Aí eles falaram, a gente enviou a chave. Essa chave, vocês vão usar lá no site oficial. Lá embaixo, no rodapé do site, vocês vão enviar... Na verdade, lá no rodapé do site, vocês vão aplicar essa chave lá e vai ter o jogo disponível pra vocês jogar. É aí, galera. É aí que eu... Mano, eu sou cagasse, eu sou muito, muito cético com essas coisas, tá? Eu olho tudo, detalhe por detalhe. Não adianta a gente ir com sede demais no pote, que a gente roda, tá? Não vai com pressa, não. Antes de você gastar 300 conto num Atomic Heart, 400 conto que seja, do que você perder o seu canal, tá? Então fica muito ligeiro com isso. Beleza. Aí ele mandou o código. Aí o meu amigo falou, Luan, esse é o link do site oficial deles. Eles falaram pra gente usar esse código lá. E é aí que eu peguei eles no pulo, galera. Presta atenção pra vocês verem, ó. Esse site aqui, que eu tô agora, nesse exato momento, ele é o site oficial, certo? Ele é o site oficial, vocês estão vendo, né? Ó, vou dar uma rodadinha com o scroll aqui do mouse, só pra vocês terem uma ideia, ó. Site oficialzinho. Tudo beleza. Aqui a gente se inscreve, põe o nosso e-mail aqui pra gente se inscrever pra receber novidades sobre o jogo. Certo? Este site aqui é o site deles. Ó, aqui de cara a gente já vê detalhes, ó, diferenças, ó. A gente já vê diferenças grotescas. Né? A CDS aqui e a gente vê diferença aqui também, ó. Esse CDC aqui, ó. Aqui é mais escuro, o site oficial. E o deles aqui é mais claro, ó. Tá vendo? Não dá nem pra você ler direito certas partes do texto ali. Entendeu? Então assim, ó. Eles me mandaram esse link pra mim... Assim, ó. Eles enviaram um código nesse e-mail, né, do meu amigo. E aí nesse e-mail eu ia aplicar o código aqui. Eu ia colocar o código aqui pra mim poder ter acesso à suposta beta, né? Ao suposto jogo que eles estão falando. Mas na verdade não, mano. Esse código se eu aplicar aqui, automaticamente eu já ia perder o e-mail, já ia perder um monte de coisa. Eles iam ter acesso total a muitas coisas minhas. Claro, eu fiquei muito ligeiro com isso e eu consegui escapar dessa parada. E eu achei muito justo eu fazer um vídeo como esse aqui, galera. É igual eu falei, não só pros youtubers pequenos, mas pros youtubers grandes também. Que às vezes, né, mano, vai com muita sede. O Atomic Heart é um jogo muito louco. A premissa desse jogo é top demais, tá? É muito da hora mesmo. Então assim, achei justo compartilhar isso com vocês. Pra vocês ficarem ligeiros. Não caem em cilada desse jeito, tá? Porque às vezes perde o canal por causa de bobeira. Por causa de não prestar atenção nos detalhes e com muita sede no pote, ó. Só pra vocês terem uma ideia. No site oficial, a gente tem a disponibilidade de ver o trailer oficial do jogo aqui, ó. A gente clica, a gente consegue ver o trailer do jogo direto do site. Aqui no site falso deles, a gente não consegue, ó. Não tem um link aqui pra clicar. Além do mais, aqui no mandifish.com O mandifish.com aqui, oficial, ele tem barra EN, né, que é em inglês. E o I do FISH é minúsculo. O deles aqui é maiúsculo, ó. Tá vendo? É diferente. Entendeu? Eu mandei um e-mail pra mandifish oficial. Relatei isso pra eles, né. Não sei se eles vão dar relevância pra isso. Mas eu acho que é bom, né. Por isso que é bom dar relevância. Pelo menos ler um pouco do que foi enviado, né. Pra se ter uma ideia, tá? Aqui também no site oficial, a gente tem aqui, ó. Inglês e russo. Como idioma, né, disponível pra gente poder ver, né. Aqui no site falso, não tem a disponibilidade russa, galera. Entendeu? Não tem. Tem que ficar muito esperto. Entendeu? Quando você desce aqui, ó. Aqui é tudo igualzinho, ó. Tá vendo? Você desce aqui, é tudo igualzinho. Idêntico. Tá? Aqui no site oficial, você coloca um e-mail pra você se inscrever e receber novidades. Mas aqui no site falso, você coloca o código que eles vão te enviar pra eles terem acesso à sua conta de forma complexa, tá ligado? Você perde tudo, mano. E aqui, aqui embaixo, ó. No falso, aqui tá tudo clarão. Aqui não dá nem pra você ler. Agora no original, olha aqui, ó. Tudo organizadinho, ó. Dá pra você ler tudo certinho. Entendeu? Então é isso, mano. Eu passei rapidão só pra deixar vocês antenados. Quase perdi o meu canal. Quase perdi todo o meu e-mail, né? Fica ligeiro com isso, tá? Tanto youtubers pequenos como grandes. Toma cuidado, mano. Não é só esse jogo, tá? Essa parada de hackear canal tá vindo, assim... Veio bem forte em 2020. No finalzinho de 2020 ali. E 2021, acredito que os caras não vão dar trégua. Eles vão, né, ficar de olho pra tentar tomar canal de um monte de gente aí. Tomar canal de um monte de criador de conteúdo, certo? Esse jogo aqui, o Atomic Heart, ele tá previsto oficialmente pra sair em 2021. Eu tenho falado com vocês sobre ele aqui no canal. É, sobre ele aqui no canal. Em diversas listas que eu fiz. Então toma cuidado, beleza? Esse aqui é só pra deixar vocês antenados por parte de tudo também, tá? Mesmo pra você que não é criador de conteúdo. E tem, né, trabalha com e-mails e coisas do tipo. E às vezes tem acesso a vídeos gamers, né, conteúdos gamers. Às vezes eles invista aqui pra você e você vai seco no negócio. Você pode perder tudo, beleza? Então é isso, jovens. Eu espero ter ajudado vocês. E, ó, abre o zói porque os caras não estão de brincadeira, tá? Os caras querem acabar com a nossa raça. Tamo junto. Um grande abraço. Lembrando que o Atomic Heart, quando ele for lançado, eu vou trazer conteúdo oficial aqui no canal pra vocês e um antes de comprar também. Belezeira? Valeu, falou.